Mesmo com a ditadura instaurada no Brasil, o trabalhismo não sai da memória do povo brasileiro. Prisola viveu 15 anos no desterro, 15 anos no exílio, retorna em 1979, ainda com a vigência da ditadura, mas entretanto com a chamada abertura durante o governo Geisel. E quando ele retoma do exílio, ele tenta refundar o Partido Trabalhista Brasileiro. Sofre um golpe da ditadura, que não entrega a legenda, e ele funda o PDT, o Partido Democrático Trabalhista, para dar continuidade nesse legado trabalhista iniciado com Getúlio Vargas, para dar vazão às lutas sociais que foram reprimidas, duramente reprimidas, durante a ditadura. É sempre bom que nós lembremos que a ditadura não foi um regime de exceção, por ser um regime de exceção, como se os malvados chegaram ao poder e instauraram um regime de terror. Não. A ditadura foi feita para quê? Para interromper o trabalhismo. Para ela interromper a ascensão do povo, para que o controle do poder político e econômico retornasse às mãos das velhas oligarquias. E dessa vez, fortemente associadas com o poder econômico estrangeiro, sobretudo o poder norte-americano. Contra tudo e contra todos, Brizola é eleito governador do Rio de Janeiro, de forma avassaladora. Mesmo com uma tentativa de golpe, o caso pró-consulte, em que tentaram fraudar as eleições. E Brizola volta com um enorme prestígio popular, um enorme carisma que ganha a população. E dessa forma, era interessante para que as oligarquias não permitissem que Brizola voltasse ao poder, que o trabalhismo retomasse ao poder central do Brasil. E assim, muitas manobras foram feitas. Inicialmente, o caso pró-consulte. Num segundo momento, o povo queria direta já. E claro que se as eleições diretas fossem naquele momento, ao invés de ser uma eleição indireta, como a que elegeu Sarney, fosse uma eleição popular, fosse uma eleição direta, Brizola certamente poderia ser eleito presidente da república e retomar o legado trabalhismo. Entretanto, as eleições foram marcadas para 1989, a primeira eleição direta após a ditadura. E de tudo fizeram para que Brizola não chegasse ao poder. Criaram, inclusive, um caçador de marajás. Novamente, com a ideia de moralismo, as elites forjam uma personalidade que vai varrer, que vai limpar o cenário de corrupção avassaladora que enegrece o nosso país. E com isso conseguem eleger Fernando Collor de Mello. Lembrando que Brizola não foi o segundo turno, com a diferença de menos de 1% para o segundo colocado, que foi Luiz Inácio Lula da Silva. E mesmo com o pedido do PDT, não houve recontagem dos votos, que poderia revelar a verdade eleitoral e levar Brizola para um segundo turno. E, por fim, quando das eleições de 1994, Brizola já tinha retornado por esmagadora votação ao governo do Rio de Janeiro, através da rede Globo de televisão, forjam a violência no Rio de Janeiro, como se o Rio vivesse uma guerra civil. E culpavam Brizola de todas as mazelas sociais. E, dessa forma, houve um enorme desgaste, promovido novamente pela grande imprensa, promovido pela mídia, associada sempre aos interesses das oligarquias, que não desejavam, não tinham o menor interesse que o trabalhismo fosse retomado, que o trabalhismo novamente voltasse ao poder e promovesse o desenvolvimento econômico, social e político do nosso povo. E é importante entender que o PDT foi criado para dar continuidade ao trabalhismo, mas com um viés socializante pleno, sobretudo nos campos econômicos, políticos e sociais. Brizola foi implacavelmente combatido até seu último suspiro, mas mesmo a mídia conservadora reconheceu o seu valor e prestou homenagem ao inimigo número um das oligarquias retrógradas, quando da sua morte. Então, somente quando Brizola vem a falecer, é que essa imprensa, essa mídia, se curva aos grandes feitos que Brizola fez, como, por exemplo, as escolas de tempo integral no Rio de Janeiro. É importante que nós percebamos também que o PDT é um partido de lutas e princípios. O PDT é um partido trabalhista. E o que é o trabalhismo? O que significa o trabalhismo? O trabalhismo é uma corrente política que define que o fruto do trabalho, as riquezas geradas pelo trabalho, seja distribuída para quem produz. E o trabalhismo do PDT, ele é um trabalhismo, essencialmente, que eleva a questão do capital e o trabalho para o âmbito internacional. Ou seja, além de perceber que a exploração entre capital e trabalho deve ser abolida, o trabalhismo brasileiro, ele percebe que essa relação de exploração se dá no âmbito internacional. Nações ricas explorando nações pobres, nações em vias de desenvolvimento, que possuem grandes riquezas, mas, entretanto, não conseguem se desenvolver economicamente devido a entraves políticos, entraves econômicos, entraves sociais, que essas nações desenvolvidas conseguem impor através das oligarquias locais, como foi no Brasil. Então, além disso, o trabalhismo brasileiro presta grande solidariedade aos demais povos no mundo todo que são submetidos a essa exploração internacional, a essa espoliação internacional do trabalho e das riquezas dos povos. Então, são fundamentos do PDT, fundamentos importantes do PDT, a democracia, porque é através das decisões democráticas, é através da participação popular, é que as melhores soluções são tomadas. Então, o PDT não abre mão de ser democrático. E ser democrático não é simplesmente chamar o povo às urnas de quatro em quatro anos, e sim sempre que necessário, porque além das eleições para escolher seus representantes, questões cruciais devem ser decididas pelo povo através de referendos, através de plebiscitos, ou outros instrumentos que se tornem necessários para que o povo defina o que é necessário e o que é melhor para si. Então, somos radicalmente democráticos nesse aspecto. Nós somos nacionalistas, ou seja, o que é a riqueza do Brasil deve ser explorada pelo brasileiro e distribuída entre os brasileiros. Dessa forma, o PDT se coloca veementemente contra a espoliação internacional. O PDT é um partido socialista, ou seja, o fruto da riqueza deve ser socializado, não deve ser concentrado. Defendemos, sim, a propriedade privada, entretanto, defendemos que a propriedade privada deve ser oportunizada para todos. Os meios de produção devem estar disponíveis para todos, não só para aqueles que detêm o capital, não só para aqueles que controlam monopólios e assim exploram as riquezas em benefício próprio. Então, esse nosso socialismo, ele é um socialismo que visa a igualdade de condições entre todos os brasileiros. O PDT também é um partido internacionalista. Nós somos nacionalistas, entretanto, nós não rejeitamos o estrangeiro, não somos xenófobos, não rejeitamos aquilo que nossos irmãos e outros povos venham a produzir de cultura, de produtos, de outras formas de convivência. Então, ensejamos a convivência harmônica e pacífica com todos os povos do mundo. Respeitamos a autonomia de cada nação, de cada povo. É isso que o PDT prega enquanto internacionalismo. O PDT deve, essencialmente, ser um partido de bases populares. Não é um partido das oligarquias em que as decisões são tomadas em cúmulo. O PDT tem que ser a voz daquele povo trabalhador, daquele povo organizado. O PDT defende a democratização dos meios de produção, assim como eu falei e me referi anteriormente. Sobretudo, o PDT defende a educação. A educação enquanto assistência integral do ventre materno até a saída da universidade. Então, o que vai tornar as pessoas iguais, o que vai dar melhores condições de vida é, essencialmente, a educação. Não uma educação que eduque simplesmente para o trabalho, para a reprodução do conhecimento, mas uma educação que liberte os brasileiros. Uma educação que traga melhores benefícios para cada indivíduo. E, trazendo esses benefícios para cada indivíduo, melhoraremos a nossa sociedade, melhoraremos substancialmente o nosso Brasil. E é por intermédio da educação que esse objetivo será alcançado pelo PDT. Bom, o PDT, como um partido popular, ele deve buscar sempre formas alternativas de organização. E essas formas de organização, elas sempre devem evitar a associação com os interesses das oligarquias instituídas. É importante e fundamental para que tenhamos uma independência política. É fundamental para que possamos exercer com autonomia mandatos designados pelo povo, para que possamos representar o povo nos seus anseios e nas suas aspirações. Dessa forma, nós temos a organização interna nos diretórios municipais, estadual, regional, nacional. Temos os movimentos que é a Juventude Socialista, a MT, que é a Ação da Mulher Trabalhista, temos o movimento negro, temos o movimento ambiental, além de outros movimentos que consolidam a organização interna do partido. Nós temos a Fundação Leonel Brizola Alberto Pasqualini, que é um órgão de cooperação. Esse órgão de cooperação é destinado aos estudos políticos, econômicos e sociais, responsável pela formação e pela capacitação política das instâncias partidárias, capacitação política dos militantes. A Fundação Leonel Brizola Alberto Pasqualini é subdividida em núcleos e existe o núcleo de formação política, que é conhecido como a Universidade Leonel Brizola, o qual nós estamos ministrando esse curso agora, que é responsável pela capacitação, pela formação, pela educação política partidária. Nós temos o Centro de Documentação e História, nós temos a editora Darcy Ribeiro, entre outras subdivisões que são necessárias para esse órgão de cooperação. Além disso, nós temos o órgão mais importante do partido, que é o núcleo de base. O núcleo de base, nós teremos melhor explanação na sequência com o companheiro Ricardo Viana, falando por menores sobre a organização do partido em núcleos de base. Na organização externa, o PDT também tem os movimentos sociais. É fundamental para um partido político popular estar sempre alicerçado nos movimentos sociais. Os movimentos sociais, ele pode ser sindical, estudantil, comunitário, entidades de classe, associações, entre outros. Porque no movimento social é que nós vamos conseguir captar os anseios da população, que nós vamos exercer a nossa militância. O movimento social também é um espaço de disputa política e é de suma importância que nós estejamos presentes. Não para aparelhar determinados movimentos sociais, sindicatos, grêmios, estudantis ou qualquer outra forma de organização. Mas sim para que possamos, por intermédio dessas entidades de representação, levar as nossas bandeiras, as nossas lutas políticas, o nosso entendimento político da sociedade. E externamente nós temos também governos que são através do voto popular, do voto direto e nós temos os parlamentos da mesma forma. Então é importante que cada governo e cada mandato pedetista nós possamos ter autonomia suficiente e possamos levar as nossas propostas, possamos colocar as nossas políticas, fazer a disputa política com as oligarquias em benefício do povo trabalhador, em benefício da igualdade do povo brasileiro. Então é de suma importância cumprir com o programa do PDT. Aliás, é fundamental que todo pedetista leia pelo menos uma única vez o programa do PDT. Então é necessário muito mais do que chegar ao poder através do voto, mas ter o povo permanentemente mobilizado para respaldar a luta política, como a história nos ensina. fica muito claro que os avanços políticos que o trabalhismo propiciou ao povo brasileiro sofreu determinados refluxos em vários momentos da história recente do Brasil. Claro que se mudou substancialmente a história do Brasil, aquele país agrário, exportador, atrasado, retrógrado, nas mãos única e exclusivamente de uma oligarquia, veio a tornar-se uma das maiores potências econômicas mundial e com tendência, inclusive, a melhorar a qualidade de vida do seu povo, cada vez progredindo mais no desenvolvimento econômico. Então, esse PDT, esse trabalhismo, ele tem que estar sempre fundamentado na história, porque é importante não só os exemplos da história, mas sim para entender que se não for através da força do povo, que se não for por intermédio da vontade popular, dificilmente um governo consegue prosperar e ainda mais um governo com as propostas socializantes, com as propostas programáticas que o PDT defende. Então, é de suma importância que o PDT esteja sempre ligado aos movimentos, que os militantes estejam sempre participando dos movimentos sociais, que estejam sempre se fazendo representar na sociedade, que sempre busquem espaços políticos, que sempre procurem estar disputando com as oligarquias para que possa defender o povo trabalhador, para que possa fazer com que o Brasil avance, para que o Brasil progrida cada vez mais. É isso aí, pessoal. e... Legenda Adriana Zanotto